Pai e filho internados no hospital universitário estão pedindo ajuda das autoridades londrinenses. A placa pintada com tinta spray chama a atenção de quem passa por aqui. Diogo Igor Cesario, de 31 anos, é da cidade de Jacarezinho, norte pioneiro do estado. O filho dele, Davi Lourenço, de apenas 6 meses de idade, está internado no hospital universitário com hidrocefalia desde o último final de semana. Ele necessita de cuidados especiais. Ele colocou uma válvula logo aos 3 dias de vida e depois ele teve complicações, porque a válvula entupiu, conforme o cérebro dele foi crescendo, foi atrofiando a válvula. Então ele vai precisar trocar essa válvula, ele está ali fazendo o que? Está fazendo um processo de saúde, para melhorar a saúde dele, para que ele possa ter forças para fazer essa cirurgia, para tirar essa válvula e trocá-la. Frente ao hospital universitário, que Diogo está hospedado. Ele está aqui desde a última segunda-feira. Ele pede ajuda e providências ao município e também ao governo do estado. Ele diz que por parte dele não há críticas contra o atendimento do hospital, mas que o município deveria pensar em políticas públicas mais consistentes para abrigar aqueles que precisam ficar por aqui, aguardando notícias dos familiares. Os partidos políticos aqui, que angaria votos para outras situações, entrassem nessa história. Que os empresários, os grandes empresários entrassem nessa história, os voluntários entrassem nessa história, para ajudar a aumentar essa casa, porque hoje é assim, a minha vida é essa aqui hoje. É ficar aqui, sem casa de apoio e esperar até que Deus sabe quando que abra uma casa de apoio. Eu queria falar para o prefeito Quirefe que ele tem que dar uma situação diferente para o HU. Ele tem que colocar aqui no HU o quê? Colocar uma lista ali para o HU, poder liberar outras pessoas que vêm aqui, que não têm condições de ir para a casa de apoio, para outros campos. Então, temos outros lugares que a prefeitura nos dá, outros lugares que você pode ir e tal. Porque hoje eu perguntei para a assistência social, ela disse que não teria lugar nenhum, que era para mim ir embora. E eu não vou embora. Enquanto meu filho estiver aqui no UTI, eu não vou embora, Henrique. É difícil, né, rapaz? É pobre, né? Sofrendo lá, não consegue ir, não consegue o lugar para ficar, enquanto o filho está internado no hospital universitário. A esposa dele está recebendo o atendimento, mas ele não. Diz que não vai embora. Enquanto o filho estiver lá em estado grave, ele não vai embora. É, pessoal, é essa forma, é esse o respaldo que o cidadão comum que paga seus impostos recebe do poder público. É assim, preciso de você daqui a alguns meses, precisa do seu votinho. Enquanto isso, eu quero mais que você se dane. É mais ou menos isso que eles pensam de vocês, tá? Não acorda para a vida então, não.